então galera hoje eu vou ensinar para vocês uma brincadeira nova do aprendi e vocês me pediram muito para ensinar um objeto você pode encontrar em casa ou no lixo aqui tá aqui quer dizer no lixo não galera desculpa aí aqui ó tem isso aqui né eu já vou botar aqui na posição para vocês virem aqui ó aqui galera aí tá aqui fiquei no meio mesmo aí já virado aqui tá aqui né E aí mãe empresta o celular da senhora bem para mim empresta o celular da senhora aí o chambinha mãe e mãe empresta o celular da senhora só para mim gravar um vídeo aqui ligeirinho não é eu vou aproveitar essa câmera lenta da senhora e aproveitar a câmera lenta então galera eu já vai ficar muito legal agora a experiência que eu já arrumei o celular da minha mãe ali para me botar como câmera lenta eu vou botar aqui a câmera aqui nesse tripé aqui quer dizer nessa gambiarra que eu eu vou botar aqui ó eu vou botar aqui ó eu vou botar aqui ó eu vou pegar nosso taco ali nossa ainda bem que minha mãe emprestou o celular agora vocês vão ver na super câmera lenta galera nova brincadeira aqui ó e não foi dessa vez tá galera vamos tentar de novo pegou errado e pode que atrapalhou nós vamos lá vamos lá gente e aí